Olá, eu sou a Alana, estudante de Serviço Social da Universidade de Brasília e venho aqui apresentar o meu trabalho de iniciação científica intitulado A Análise do Perfil das Organizações Civis no Distrito Federal, cujo objetivo é aprofundar um pouquinho mais acerca da atuação das organizações da sociedade civil no DF e assim contribuir para o projeto maior de implantação da Incubadora Social de Economias Transformadoras da Faculdade de Selândia, da UNB. Bem, dessa forma foram estabelecidos alguns critérios de inclusão e exclusão para o mapeamento das organizações da sociedade civil, considerando sobretudo que o objetivo principal da pesquisa era levantar organizações da sociedade civil que poderiam ser possíveis parceiros no processo de incubação de geração de trabalho e renda vinculados aos serviços de saúde mental no DF. Dessa forma, o mapeamento foi realizado a partir do levantamento ostensivo do mapa das organizações da sociedade civil, viabilizado pelo IPEA. Então, além do levantamento e análise do perfil das organizações civis, o trabalho também se desdobrou acerca da atuação da sociedade civil em rede com as políticas públicas, enquanto fortalecedor das economias transformadoras, sobretudo a economia solidária. Então, o trabalho foi dividido em quatro partes. Primeiramente, descreve-se sobre a economia solidária, enquanto alternativa de trabalho, baseado na autogestão, princípios e valores solidários e cooperativos, indo na contramão do modo de produção capitalista. A segunda parte do trabalho disserta sobre a relação entre a economia solidária e a saúde mental, na medida em que a economia solidária surge como uma prática de geração de trabalho e renda nos serviços de saúde mental, sendo inclusive instrumento de inclusão social. Então, a gente também salienta, na terceira parte do trabalho, a importância das condições materiais para o desenvolvimento da economia solidária, enquanto alternativa nos meios em que esta se estabelece, sendo a construção e a implementação de políticas públicas que incentivem e promovam a saúde mental e a economia solidária fundamentais para sua consolidação. Também foi levantado acerca das organizações da sociedade civil, a economia solidária e a saúde mental, a fim de pensar a importância da sociedade civil na construção das políticas públicas. Bem, por fim, nós trouxemos os dados levantados na análise do perfil das organizações civis do DF, sendo que mais de 45% das organizações da sociedade civil do DF estão concentradas nas áreas de educação e saúde, e o restante se distribui entre as áreas de esporte, assistência social, meio ambiente e cultura. A gente percebeu também que uma parcela significativa das organizações da sociedade civil do DF são vinculadas a grupos religiosos, totalizando quase 35%. 35%. Pode-se perceber também que em relação às políticas públicas, sobretudo a partir de 2016, houve uma descapitalização dos trabalhos em parceria com a sociedade civil, impactando diretamente no protagonismo das organizações da sociedade civil, que atuavam como entidades descentralizadoras. e aí a partir dos resultados a gente pode perceber que nos últimos anos as organizações da sociedade civil perderam protagonismo na construção de ações, projetos e políticas de integração entre a saúde mental e a economia solidária.